Música Salve galerinha da Crocs Games, estamos juntos novamente para mais um vídeo Eu sou Algo Crocs e hoje nós vamos de lenda dos cavaleiros, mangá da nossa querida Pandora Vamos enfrentar a vontade de touro, capítulo 4, vamos pegar o touro divino pela reta Primeira vez que eu enfrento o touro divino no mangá Então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho Você que não é inscrito, se inscreva e também dá uma olhada na descrição do vídeo Que tem canais diferenciados nossos também Você que não conhece a nossa carta, tem um canal que é Os Brods Você vai saber lá quem somos nós de verdade Enfim, eu não usei essa equipe aí, tá galera? Vou fazer uma modificação aqui, sei que eu estava usando para outra coisa Vamos lá, eu vou trocar aqui o Hypnos, vou trocar aqui o Thanatos Vou botar o Chaka normal, tá galera? Para esse desafio, é a primeira vez que eu faço esse desafio Então vamos enfrentar essa galera aí de cara Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui, acho que eu vou colocar a Saori reparada, tá? Acho que tá bom, né? Tá bom, acho que deve tá bom Deixa eu ver direitinho se eu posso colocar mais alguma pessoa aqui Ou não precisa Eu não sei não, cara Poderia colocar os Divinos aqui Poderia colocar qualquer personagem, tá galera? Mas vou tentar fazer com uma galerinha mais tranquila aí Vou trocar aqui a Saori, não vou botar a Saori não Já tem cura ali, vou botar o Milo de Escorpião mesmo Vamos lá, primeira vez que eu faço a batalha E já vi que o meu Chaka normal não vai dar Reg aqui, galera Porque a galera lá, ó, está com imunidade, né? Não vai dar Reg, vou tentar mesmo assim Vamos ver, vai que funciona Ó, não sela, não sela Então, infelizmente, o meu Chaka normal não vai, Chaka de Virgem normal, né? Não vai dar Reg O negócio aqui, galera, é o meu Orfeu e o meu Araia Chique, tá? O Orfeu aí vai minando a galera Enquanto o Araia Chique vai carregando o seu poder, né? Ele pode depois, na segunda rodada, soltar a cala e levar geral, tá? Eles tiram muito dano, cara? Cada vez mais difícil estar esses mangás, né? Tá difícil demais, estão tirando muito dano, absurdo Estão tendo muito benefício os Cavaleiros dos Inimigos Eita, o Toro vai lançar mesmo? Lascou, hein, cara? Tirou o meu Chaka, né? Tirou o meu Chaka normal Maravilha, ele não tem importância com ele mesmo, então tá tranquilo Show de bola A Pandora aí é do jogo, né, galera? Então, ela vai curando aí bem pra caramba Eu não troquei a Pandora, deixei a do game mesmo Meu milho escorpião aqui, deixa eu ver, dá um tapinho aqui Tranquilo Beleza, tá de boa por enquanto Vou usar aqui a Juni, né? Ainda Não vou usar o meu Chaka normal Também não vou usar o meu Orfeu Ele fica duas rodadas assim, né? Com ativado E agora sim, vou usar o meu Akala Olha que maravilha Toma, levou geral, né, galera? Levou geral aí E vai dar mais um tapinha só E levou o Toro também Quem quiser saber aí sobre os Cosmos, galera É só acessar a parte de playlist do canal Tem lá a análise dos Cavaleiros, tá? Tá todos lá pra você saber como equipar Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários Que eu vou ajudar você a passar Beleza? Tamo junto É nóis, Akrox Games Valeu! Tchau, tchau!